Me ganha, me alisa, me atiça, mas vem com cuidado Todo esse apetite, menina, me deixa assustado Dá um tempo, manéra, um pouquinho, é jeito, mas trata Curtindo mansinho, carinho, ouro de gato Deixa o coração dirigir tua boca e teu braço Vem cá, faz de conta que ainda não tô no teu laço Dá um tempo, manéra, um pouquinho, é jeito, mas trata Curtindo mansinho, carinho, ouro de gato Vamos deixar nosso tronco queimar de ansiedade, que ele é tão loso Assim a gente põe mais fogo neste amor que já tá tão gostoso Se a gente tomar de uma vez desse vinho tão raro e tão bom Fica sem saber direito do gosto que tem Dá um tempo, mais jeito, mais trato Curtindo mansinho, carinho, ouro de gato Dá um tempo, mais jeito, mais trato Curtindo mansinho, carinho, ouro de gato Vem cá MBA Vem cá buyers Vamos deixar nosso tronco queimar de ansiedade que é tão boloso Assim a gente põe mais fogo neste amor que já tá tão gostoso Se a gente tomar de uma vez desse vinho tão raro e tão bom Fica sem saber direito do gosto que tem Dá um tempo, mais jeito, mais trato Fazendo mansinho, carinho, namoro de gato Dá um tempo, mais jeito, mais trato Fazendo mansinho, carinho, namoro de gato Dá, dá, dá um tempo, mais jeito, mais trato Fazendo mansinho, carinho, namoro de gato Dá um tempo, mais jeito, mais trato Fazendo mansinho, carinho, sim, carinho, sim, carinho, sim Ai, dá um tempo, mais jeito Reportado de quebra 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 quebra, campeona de gato